Nesse vídeo eu vou explicar para você a importância dos cereais para nós humanos no ponto de vista nutricional e econômico e também vou explicar quais são os cereais mais estudados no mundo e aí o que se tem e o que tem a ver o meleto com isso tudo, onde o meleto entra nesse negócio. Cereais são a base da alimentação de humanos há milhares de anos. São a fonte energética, uma grande fonte energética utilizada por nós no nosso dia a dia, na nossa dieta. Para para pensar um exemplo aqui. Um cereal, um arroz, ele é consumido por nós brasileiros e por muitos outros países no nosso dia a dia. E como? Na forma cozida, pegar os grãos cozidos, na forma integral, na forma polida. Estamos aí nas principais refeições desse cereal. Um outro cereal também, o trigo, por exemplo, ele é bastante consumido aqui no nosso país, mas não mais na forma de grão, mas sim de farinha. Essa farinha de trigo refinada, utilizada basicamente como ingrediente para elaborar pães, bolos, massas alimentícias, biscoitos, certo? Outro cereal, o milho, muito importante. Nós usamos o milho de forma cozida, consumimos os grãos cozidos, ou também na forma de farinha, para fazer o cuscuz, para fazer a polenta. Observe, eu dei o exemplo apenas de três cereais e como eles estão presentes no nosso dia a dia, na nossa dieta. Está tendo uma noção da relevância que é cereais, do modo geral, a importância dos cereais na nossa dieta? São muito, né? Estão aí no nosso dia a dia. No ponto de vista econômico, cereais têm um impacto muito importante, porque se você parar para pensar, nos últimos 50 anos, a produção de cereal simplesmente aumentou em um bilhão. Tem uma relevância muito grande no ponto de vista econômico. Então, se você parar para pensar que os cereais são importantes para nós humanos do ponto de vista nutricional e econômico, é claro que nós precisamos constantemente estar estudando quais são os outros cereais que nós podemos ter aí para desenvolver produtos, para estudar os potenciais nutricionais. Não tem lógica. Bom, aí que entra, mais uma vez, a importância de estudar os grãos de mileto e aonde que eu entrei aí, nessa pegada. Bom, só para você entender, fazendo um balanço geral aqui, em relação quais são os cereais mais estudados no mundo. Quando a gente vai fazer uma pesquisa entre os cereais mais estudados, a gente vai lá. O trigo é o mais estudado. Beleza. Seguido do arroz, seguido do milho. Às vezes modifica esses dois. Do milho. Depois, nós temos a cevada, que basicamente consumimos aí na forma de malto de cevada em relação à cerveja. Vamos dizer assim, para você se identificar. Depois, temos a aveia, dentre os cereais mais produzidos, que consumimos aqui no Brasil de forma de flocos, finos ou grossos, para desenvolver, fazer mingais, bolos, de modo geral. Depois, nós temos o sorgo e o centeio, que basicamente aqui no Brasil não é muito consumido assim. E me diz qual é o último cereal mais estudado no mundo, menos estudado, perdão, no mundo. O milheto. Por isso, impulsionar as pesquisas sobre o potencial uso desse alimento, realmente é muito importante para todos nós. Se você parar para pensar, você vai falar assim, ah, Amanda, isso é lógico, é o cereal menos estudado. Ele, com certeza, é um dos menos produzidos. E aí, que é mais uma vez um problema. O milheto, ele é mais produzido que a aveia e o centeio, por exemplo. Em compensação, ele é menos estudado. Ninguém dá muita relevância para esse cereal. Uma pena, né? Mas eu estou aqui para modificar isso e impulsionar essa cultura. E nesse ponto agora, eu quero mostrar para você. Qual o cereal que você mais consome? Você tem interesse também em diversificar essa alimentação, trazendo outro cereal aí, como o milheto? Me conta nesse vídeo. Você sabia que o milheto, inclusive, apesar de ser o menos estudado no mundo, ele é mais produzido que o centeio e a aveia? Me conta. Quero saber um pouquinho mais. Estarei aqui na luta para a divulgação dessa cultura. E aguardo os próximos vídeos para eu explicar mais para você. Um beijo. Tchau.